Sensualidade Miss Itapeva 92 A beleza máxima da mulher itapevense estará presente na noite de 13 de junho na CCE Você não irá resistir Promoção Prefeitura Municipal de Itapeva e Fundo Social de Solidariedade Apoio FM Cristal e Tribuna Sul Paulista Prefeitura Municipal de Itapeva Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Música O show já vai começar e aqui com a gente é a Juliana do estúdio 474 Que vai dar essa abertura que quem vai ver a fita ou quem vai assistir o show aqui hoje vai ter o prazer de ver um tremendo espetáculo Juliana, como foi preparar esse show e a emoção de tanta gente ilustre hoje aqui, né? Olha, nós estamos há dois meses ensaiando, foi bastante tempo de ensaio que eu e as meninas da academia tivemos Mas ele está pronto, está muito bonito e agora essa hora você está entrevistando a hora do friozinho na barriga E realmente tem bastante gente famosa aí para assistir o espetáculo, mas eu estou contente em saber que eu tenho esse pessoal como espectador do meu espetáculo Ok, muito obrigado Música 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 Aplausos 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 com suas pertenças, proporcionando às regras que vai se parando com o consumo dos seus familiares e a sociedade da vivência, com elas que têm excessiva beleza e desmolamento. Alegria-se que me reençoe. Ao mais alto entendimento é que hoje está em beleza do Senhor Prefeito, a Mando Liga de Minas Gerais. Alegria-se e a Mando Liga de Minas Gerais. Mossa gacina, nossos sinceros que nos diálogam. Obrigada. Aplausos 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 Obrigado. Um enorme obrigada a Vossas Forças Amadas, por isso que me acompanha entre nós e este cenário, Bernardo Beleza. Obrigado. 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 Aplausos 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 A advogada, doutora Estrela Maris de Alguém Padrezes Padrezes. A advogada, doutora Estrela Maris de Alguém 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 Padrezes. Aplausos 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 Amém. 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 Nossos presidenciais agradecimentos a todas as personalidades de expressão nacional nesse corpo de barcos que aqui vieram para presidiar e dar mais vidro a esta noite de sonhos. Nossos amigos gostam de um aplauso. A partir deste momento, o sonho confunde de uma realidade. Censam-se os tentativos. Inicie-se com a unha brasileira, o desfile e o carácter nos volta. A Lugia das Empresas Lídera Prática Comercial de Serviores de Medidas Vida Casa de Caras São Paulo Alto Posto Nova Europa Artigo Alto Comercial Tabela Vida E Vida Capri Sou candidata a dois artigos das jovens Elisabeth Cristina Carvalho Oeste, oeste, largeza de conf wary. Os teres danos JACKSON sehr chiquen a few mundo. Não há as que A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso que é o meu amor do debate, é o que é o meu amor do debate. para as pessoas com uma honra que nós estamos recebendo para concorrer a mesa e os jurados. Temos a grata satisfação de encontrar nosso corpo e jurados com a presença da advogada Atunabe, Fundação Estadual e Autorada da Jornal da Pessoa, a doutora Janice Gomes. Gostaríamos de saber, a doutora Janice Gomes, se a aguação profissional na área criminal não aguenta de choque o profissional feminino. A doutora Janice Gomes é uma profissão que ocorre no Brasil. A Doutora Janice Gomes, Doutora, Obrigado. 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 Osё amados estão bíblicos de Spirit, que são iguais. Obrigado. Presidente Italy da ganz Jezaba, Dr. Maseu Matzidson de Lime Watson. Dr. Maseu, O seu princípio profissional de especial destaque na advocacia criminal, já sendo inclusive considerado um dos mais bem-sucedidos e atuantes na técnica de julho. Qual o segredo para tão jovem que está alcançando esta atividade de educação? Obrigado. 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 E agora, as ações, progredindo a informação, após, logo após o terceiro que acabou o diploma, e então começaram a receber os suprimentos, ele, como diretor, o diretor nervoso, e ele disse, Marcelo, que provavelmente você deseja para fazer uma grande linda, ele disse, Marcelo, que não tem que você deseja, advogado, que seja honesto. Mas se você não conseguir, seja honesto, seja honesto. Ações, que a gente que a social, a inteligência é o o ombosto do governo Brasil, a graça e o luxo fazem o que o específico do que vai ter a noite. Assume o patrocínio de conversa comercial Ferreira Santos S.A. Elisabeth Cristina Camado. Ferreira Santos S.A. 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 Ferreira Santos S.A.